Beleza, ele tá me roubando ali. Vai dar um pouquinho lá agora. Dá um pouquinho. Você não dá um trecho, né? Eu entrei, né? Ó, Babá, tá de um a um. Você começou muito bem. Quem perder é Gomes, né? Quem perder é Gomes, eu. Vem cá, Gomes. Ô, Gomes, quem perder é esse é esse, tá? Não, eu não tô aprendendo, não. Vamos, mano. Agora o capricho, que nem te caprichou, né, caprichão. O que ele levou, você não escreveu, ele escreveu, o cara vai lá e pára. Tá bom. O que ele levou, você não escreveu, né? O que ele levou, ele levou, ele levou, ele levou. Vem, Sofia. Vem, Sofia, que espera. Não, eu não fui. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Vamos lá, vamos lá. 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 Não entendi mais aí, tô colocando 2x2 aqui, ó. Não, tô colocando 2x2, 1x3 aqui, ó. O meu João, eu nem mostrei. Não, já tinha 1x3 aqui. Já tinha 1x3 aqui. Amém. Aplausos 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 Você levou a percadrona minha aqui. Leveu a percadrona minha. Olha a percadrona minha. Quatro a dois, hein? Quatro a dois. Quatro a dois. Pudei um pouco, estou querendo te dar outro. Você fez uma raiva aqui numa pedra aqui. Agora eu vou te dar um pouco. Come devagar. Você cuidou duas pedras e levou um aqui. Não, não sei. Não, não, não. Não, não, não. Zero a zero. Zero, zero. Tchau, tchau. 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 Não terminei nada não, pô, você já tá correndo já?